Olha, você tem todas as coisas Que um dia eu sonhei pra mim A cabeça cheia de problemas Não me importo, eu gosto mesmo assim Tenho os olhos cheios de esperança De uma coisa que mais ninguém possui Me traz meu passado e a gembrança O que eu sempre quis ser e não foi Olha, você vive tão distante Muito além do que eu posso ter Eu que sempre fui tão inconstante Te juro, meu amor Agora é pra valer Ora vem comigo aonde eu for Seja minha amada, minha amante, meu amor Vem seguir comigo o meu caminho Vem seguir comigo o meu caminho Vem viver a vida só de amor Olha, você vive tão distante Muito além do que eu posso ter Eu que sempre fui tão inconstante Te juro, meu amor Agora é pra valer Agora é pra valer Agora é pra valer Olha, vem comigo aonde eu for Seja minha amada, minha amante, meu amor Vem seguir comigo o meu caminho Vem seguir comigo o meu caminho Vem seguir comigo o meu caminho Vem viver a vida só de amor 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 Obrigado.